Por falar em acidente, a segunda-feira foi marcada por protesto em Toledo. Familiares, amigos de Jocelaine Barbosa Meira, a jovem que morreu na madrugada da última quarta-feira, ali na vila Boa Esperança, se reuniram. Se reuniram pedindo uma resposta e também justiça pela morte da jovem. Baldinei, familiares, amigos, pessoas que conheciam a Jocelaine e até mesmo quem não conhecia estiveram aqui no cruzamento das ruas Tomás Gonzaga com Getúlio Vargas, no bairro Boa Esperança, para participar de uma manifestação com pedido de justiça sobre esse acidente que tirou a vida dessa jovem de 23 anos. É possível ver aqui na rua ainda os destroços desse acidente fatal e grave que aconteceu na madrugada da última terça-feira aqui em Toledo. muitas pessoas com esses cartazes, faixas, claro, que pedem para que esse caso não fique impune. Com o coração partido, mas a gente sente uma dor muito grande, porque perder algo especial, o ladrão acha um ouro, ele leva mais depressa. Então, nós temos certeza que nós perdeu alguma coisa, mas não foi para o ladrão. Eu tenho certeza que hoje minha filha dorme nos braços do Senhor. Então, para mim, a coisa mais importante é eu crer nisso. E a vida que a gente levava era uma harmonia, era paz, era alegria. Mas hoje a gente só sente que isso jamais vai acontecer na minha vida. Ela era muito doce, muito brincalhona, muito animada. Onde ela estava, não tinha tristeza. Todo mundo gostava dela. E agora que ela estava bem próximo, bem próximo, mas querendo viver a vida dela, bem que aconteceu uma tragédia dessa. O acidente completa uma semana. Na madrugada do dia 25, Jocelaine Barbosa Meira, de 23 anos, que dirigia uma moto, foi arremessada após um carro furar a preferencial no cruzamento entre as ruas Tomás Gonzaga com Getúlio Vargas, na Vila Boa Esperança, em Toledo. Ela morreu na hora. A Roseli era colega de trabalho da Jocelaine e conta a falta que a amiga já faz. Está sendo difícil para a gente e a gente está aqui hoje porque a gente quer justiça. E ela era uma pessoa que não tem nem palavras de descrever. Para mim, ela não era só uma amiga, ela era uma irmã. Até mesmo quem não conhecia a jovem veio se manifestar em busca de justiça. Eu estou revoltado por causa disso, porque a praca está ali, não interessa se estava bêbada, se não estava, mas onde já se viu? A praca está ali, olha o tamanho da praca, não vê? Para ali. Onde já se viu uma coisa dessa? Agora uma criança vai crescer sem uma mãe? Isso que é a minha revolta, você está entendendo? Com o impacto, o veículo ficou destruído e a condutora presa entre as ferragens. A gente aguarda que nos próximos dias, então, ela possa esclarecer para o delegado as condições em que ela estava no momento do acidente. Uma revolta justíssima, legítima, até porque poderia ser cada um de nós. Poderia ser o seu filho, poderia ser alguém do seu convívio, da sua casa, do seu trabalho, enfim, alguém muito próximo de você e que não teve chance nenhuma de sobrevivência. A situação que aconteceu há uma semana em Toledo repercutiu em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado, pela violência do impacto. E aí o questionamento é, o que será feito daqui para frente? Nós seguimos acompanhando, especialmente para contar que esse assunto continua reverberando aqui e a motorista que foi envolvida aí neste acidente se apresentou ontem à tarde na delegacia de Toledo. A Roberta Cunha vai trazer agora para a gente os detalhes de como foi então isso. Oi, Valdinei. A Ana Paula Borges dos Santos, de 32 anos, se apresentou à polícia ontem à tarde e já foi ouvida pelo delegado. Nós conseguimos conversar com o advogado de defesa da mulher, que disse que ela, durante o depoimento, disse que não se lembrava muito do que tinha acontecido. Vamos ver a entrevista. Relatou o seguinte, que não lembra do momento do acidente, das coisas muito comuns, mas se comprometeu com o delegado de, vindo à memória do fato, voltar à delegacia e relatar a ele o que tiver de lembrança. Ontem ela falou que o que lembra é que ela saiu, me parece que por volta de 10, 10,5 de casa, na linha Floriano, linha Marreco, e para levar duas colegas embora. E que uma, que ela se dirigiu, não teve certeza no falar, mas para Santa Clara, acho que Santa Clara 4. E é só o que ela lembra, é só o que ela declarou. Ainda de acordo com a defesa, quando questionada sobre a ingestão de bebida alcoólica, a motorista do carro disse que não tinha ingerido nada alcoólico. Ela falou que uma das colegas bebeu, ela, no entanto, não bebeu. Agora, como que ela está lidando com essa situação da Jocelane ter perdido a vida nessa batida? Ela me falou ontem que, na verdade, ela determinou que eu entre em contato hoje com o advogado da família, que eu só posso falar com o advogado, já que tem advogado da família, não posso falar com a família, é uma questão ética. Então, eu vou falar, já avisei ontem no zap para o advogado que vou ligar para ele hoje, só estou esperando ligar para ela por volta de meio-dia, que de manhã ela é no médico, para ver no que é que é possível diminuir a dor, o sofrimento dessa família. Não fez isso antes porque não tinha nenhuma condição, estava no hospital e até agora não está bem, digamos, não é com o juízo perfeito, ela não está lembrando de muita coisa, só isso. Agora, tem como o senhor adiantar de que forma a defesa vai agir, principalmente em juízo? Veja bem, o que nós temos frente é um homicídio culposo. Ao promotor, incumbe provar que a causadora do acidente é a Ana. Me parece que as imagens, o fato de ter atravessado uma preferencial, não deixa muita dúvida, mas processo é processo, a prova é do Ministério Público. Eu creio, pelas imagens que nós temos disponível, e ela ter avançado uma preferencial, que a defesa é muito complicada no sentido de absorvição. Mas vamos ver o que houve efetivamente. O que se tem desse episódio é só de lamentar a perda de uma vida, uma jovem mãe, e agora, infelizmente, o que resta é dar assistência possível ao menino, parece que é um menino, é novo ainda, e a família, de forma geral. De seis anos, filho, então, da Jocelaine, que ficou, de alguma forma, sem esse amparo, né? E a família, sim, merece todo o respeito e respeito da justiça no que diz respeito ao que será feito. Quais serão as penalidades aplicadas, a partir de agora, então, para essa motorista que não deu chance para a Jocelaine nenhuma, então, diante desse acidente que você viu várias vezes a gente exibir aqui, porque a imagem é forte, sensibiliza, toca demais a gente aqui pela violência. Enfim, seguimos acompanhando, e mais uma vez agradecendo aos nossos amigos de Toledo, que estão sempre acompanhando a gente aqui, para saber os desdobramentos de mais esse caso envolvendo uma morte terrível no trânsito das nossas cidades.